Chegamos na última parada em nossa viagem aqui pela Argentina, um tesouro escondido na Patagônia, onde a natureza surpreende a cada passo. Essa cidade nos envolve com sua atmosfera mágica e cenários de tirar o fôlego. Prepare-se para explorar conosco esse paraíso e descobrir por que El Calafate ocupou um lugar tão especial em nossos corações. Começamos nossa jornada aqui pelo restaurante Nina, localizado no coração da cidade, um ambiente aconchegante que conta com pratos de dar água na boca, como essa truta patagônica e este tradicional milanesa argentino. Hum, bom demais! Depois seguimos até chegarmos na Agência de Turismo Brasileiros em El Calafate, onde fechamos os passeios para os próximos dois dias. Para completar, alugamos algumas roupas para andar na neve aqui do outro lado da rua, no Patagônia Shopping, que também tem roupas para venda. Seguimos andando pela Avenida Del Libertador e explorando a cidade, e depois fechamos a noite aqui no Refúgio Calafate da Cerveja Patagônia, que, além de ótimas cervejas, conta com hambúrgueres e sanduíches deliciosos. Mas é claro que sobrou um espaço para uma sobremesa aqui na Waffles, como em casa, onde pedimos um waffle de Nutella, banana e calafate, e outro waffle de Nutella, banana e frutas vermelhas. Bom dia! Dia de conhecer hoje o Glaciar Perito Moreno. Acordamos cedinho, sete e meia da manhã, estamos partindo aqui agora para lá. Esse mini trekking é feito por uma empresa chamada Yelo e Aventura, e vamos indo em direção lá ao Glaciar Perito Moreno, com essas belezas de tirar o fôlego nesse amanhecer lindão demais. E agora paramos aqui na entrada do parque para efetuar o pagamento. São 5.500 pesos por pessoa. Depois seguimos até a embarcação. Agora chegamos aqui na parte do porto e vamos pegar a nossa embarcação. Agora vamos embarcar. Olá! Saluda para Brasil! Aqui está a nossa embarcação. O Parque Nacional Los Glaciares. É o mesmo parque nacional que a gente tinha lá em El Chauten. Olá, bom dia! Olá, bem-vindos! O Glaciar Perito Moreno, localizado aqui no Parque Nacional Los Glaciares, é conhecido pelo seu espetacular processo de avanço e ruptura, que cria um espetáculo único quando blocos de gelo se desprendem da sua face, despencando nas águas do lago argentino. A gente começou a nossa caminhada aqui para o Minitracking. Agora estamos fazendo a caminhada aqui. A gente vai lá no fundão. Subi aquela trilha lá do Lago de Los Três, era terrível de vento aqui. e está de boazinha, assim, sem gorro, sem nada, sem cachecol. Só tem que ter uma roupa impermeável mesmo, porque chove bastante aqui. E, claro, depois você vai na neve aí e vai se molhar, provavelmente. A gente vai botar os grampões para poder subir no gelo. Dá um medo de pisar aqui e quebrar. Então tem que prestar bastante atenção ao que você pisa. e vim com uma bota bem reforçada para prender bem os grampões. Passear, Felito Palmoreno. E aí, olha lá. Especialmente da malha aqui. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Agora para esquentar, vou tomar um whiskyzinho com gelo do Glaciar Perito Moreno. Uma das últimas paradas por aqui. Depois de subir e descer, é merecido para dar uma esquentada. Esse é o whisky com gelo de milhares de anos. Agora fechamos, tirando os grampones. Descemos aí o Glaciar. Vamos tirar os capacetes e voltar lá para o acampamento para comer alguma coisa. É uma caminhada de boa ali, mas é meio perigosa, porque teve uma senhora que escorregou, porque ela não firmou bem os grampones no chão. Então ela acabou caindo. Mas ok, beleza, se recuperou ali, levantou e continuou. Você tem que estar muito, muito atento, porque do lado da trilha tem fendas, tem muito escorregadio, né? E antes que eu me esqueça, traga lanche. Aqui não tem comida, só um cafezinho ou um chá. Valeu? Hora de almoçar. Agora desembarcamos aí. Vamos de novo para o ônibus. Antes, falar para vocês que é bem liso essa gradezinha aqui, ó. É lisa aqui só. Traga um calçado de boa garra para não escorregar aqui. A gente começa no setor amarelo, que é o setor central que divide. Como a gente fez o mini trekking, que era para o lado de lá, da jaleira. Agora a gente vai fazer o setor azul, para ver a outra face da jaleira. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E agora nós vamos entrando pelo canal até chegar nos glaciares Passamos pela Garganta do Diablo Que é um ponto onde as placas Atlântica e Pacífica Se encontraram há milhões de anos atrás Você pode ver aí nas imagens É a parte mais estreita Antes de chegar nos glaciares Passando aqui pelo canal dos glaciares Pra vocês terem uma ideia Isso aqui é mais alto que o barco E esse foi o glaciar Uppsala Agora nós estamos indo para o glaciar Espegnacini E esse ao fundo é o Espegnacini Muito maior do que o Glaciar Perito Moreno Em altura Agora uma dica para quem enjoa fácil Ou não sabe se vai enjoar Nessa embarcação aqui andando Beleza Quando a embarcação para para tirar Para o pessoal tirar foto dos icebergs Em algum ponto Ele começa a balançar um pouco Aqui está bem tranquilo Aqui você pode observar aí no fundo Que não tem onda Está bem de boa né Mas lá atrás Quando a gente parou para tirar foto O pessoal parou para tirar foto Naquele iceberg gigantesco Mais próximo da Uppsala Muita gente passou mal Ah e no caso do Glaciar Perito Moreno Que a gente fez ontem né Ele só te leva lá para fazer um mini trekking E depois busca Então é um espaço muito curto Para você passar mal e balançar o barco Então não tem problema Lá foi bem mais tranquilo A questão de embarcação Pouco tempo de embarcação Aqui já é bastante tempo É a viagem inteira no barco Então vai de você se você passar mal Aqui! 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 Arafa! Vá de você! Olá olá olá! Vou agora, agora, te vai mojar, te vai mojar! Agora estamos desembarcando aqui no refúgio pra almoçar, tá cheio de icebergzinho aqui, vocês estão chegando no refúgio Spagnasini, restaurante que tem aqui no refúgio Spagnasini, você comprar as coisas, tem tipo um mini mercado aqui dentro. E é com o Glaciar Spagnasini ao fundo que encerramos esse vídeo, encerramos a nossa viagem pela Argentina, onde começamos em Buenos Aires, fomos ao Ushuaia, El Shantem e finalizamos aqui em El Calafate.